Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje é muito, muito, muito legal Porque é mais uma parte do diário de obra A gente tá aqui nessa loja hoje Vamos escolher alguns móveis Não é certo que eu irei ficar com eles Mas a gente vai escolher aqui E vamos ver Que é igual eu falei com vocês, os móveis planejados já estão ok Mas os móveis, ah, sofá, mesa Essas coisas, não Então a gente vai escolher aqui hoje, eu vou mostrar pra vocês Então deixa muito like, se inscreve no canal A gente vai arrumar 2 milhões, então vai se inscrever, compartilha com todo mundo Ativa o sininho, segue o vídeo todo, se outro dia é sete horas da noite, segue o instagram E não vai me inscrever no canal, esse Anjo da Viva de Três, tá bom? Um beijo, bora É tipo isso aqui, tá no meu quarto com isso aqui, ó Com uma dessa Isso aqui é quarto, se você ver, né? Isso aqui é um quarto Nossa, muito bonita, sem ver nada Nossa Olha esse aqui Que legal, vai seguir pra homem, né? Vocês querem que eu guarde a bolsa de vocês? Pra você ficar mais à vontade Tá, eu vou querer Deixa eu levar a sua vez também Eu preciso ir no celular É? A origina, porque não dá É, então Bom Obrigada É, eu acho que esse aqui vai, você vai instalando pra gente É, eu acho que esse aqui vai, esse é de número 4 Ele já estava Deixa eu pegar ali, peraí Eu só gostei, então Mas ele aqui é de 3 metros, esse é o corpo menor Ele tem 2, 40 A vantagem com o sofá mais ocupado, um sofá com o tempo de ocupado Então, sempre está no mal Entendi E você pode sentar na ponta Não é o sofá profundo Ele vai ser tipo, de estar assim, né? É, ele vai, é Vai ficar num lugar mais específico Eu vou te mostrar depois Tá Sempre com a apresentação, você vai identificando as peças Tá Tá certo Essas mesas também, ela falou Tem o seu... As três? Não, menos essa redonda Essas aqui Isso Ela pode vir na pedra como está Ou na medida do estúdio Que é filho de vidro, essa peça Acho que eu gosto quase assim Eu acho que ela tem esse pedra Porque é mais nobre, né? É, eu gosto Mas Essas banditas também estão usando lá Essas galinhas também É simplesmente você Isso ou você acha decorado? Não, esse aqui foi mandado fabricar por um pouquinho Não é aplicado Então é pra gente Entendi Essa cadeira era giratória também Aliás, essa banqueta Aqui ela está na altura de banqueta baixa Mas a banqueta também é bem alta Eu tenho que olhar o seu projeto Porque esse é um alto ou baixo Tá Fica na área externa? Não, esse é interno Interno? Nós também temos peças de área externa Mas esse é interno Banqueta na área interna? Ok, depois eu te mostro lá Nossa Nossa, esse espelho imenso Não é esse que está lá Não O que está lá é aqui sim Eu vou te mostrar Você está falando espelho, não é? Aham Eu tenho tipo assim na área externa O que é isso? Os seus potes você pode colocar frios, roces, os vacinados, pão arranjo, servir um café Olha essa bandeja aqui, coisa linda A Yana está no Nero, ela também pode vir no Carrara, aquela branquinha Você coloca tipo xícara com café ou você faz um rador de frios ou você coloca doce para servir Gostei Regina, podemos ir por ali que a gente segue o circuito e você vai em todos os rancos A Virgina, esse rosto Hã? Olha o rosto Ai, gente, está me olhando mesmo para casa Na verdade, eu acho que nós vamos ficar com esse, né? Que lindo Está no começo de adjantar Olha que lindo A projeção dela tem um tempo Olha esse mesmo? Linda Eu não tinha visto ele assim Nós vimos ele só sem a luz, né? É Ele pode vir em outras cores e outras medidas também Essa cadeira também é uma das opções de alguns lugares do seu projeto Tá confortável Apresentaram, mãe? Você vai dormir aqui também, você pode dormir já que é bem cansado Eu vou procurar uma cama Aqui tem um quarto também, Virgina Aí, mãe, você vai deitar aqui já no quarto? Se joga, né? Nossa, que espelho maravilhoso Estrutura toda em metal Olha os espelhos É só de amar, viu, Vigina? Você pode amar Tem gosto de jogar no espelho, né? É, tem gosto de jogar no espelho, sim mesmo Tem meio no prato Quem fala, né? Que já tem mocinha e rapazinha Pois é Não, rapazinha não São duas mocinhas só Mas eu profetizava É duas mocinhas Mas se Deus quiser, vem os rapazinhas Já estamos Aqui também é bem de cama? É, a roupa de camas não Não, só a cama Só a cama, o colchão Essas partes, esse a gente vende E está no projeto daqui, não? Tá Vou dar essa volta com você na loja Depois eu vou descartar Eu abri todo o seu projeto As peças Tá O que você quiser rever A gente vem olhando com mais calma Tá Nossa, meus cílios Sim Coisa maravilhosa Pode abrir isso aqui? Pode É que ali a gente deixa no américo É pro seu lado mesmo Puxadora de pedra Iluminação interna Nossa Perfeito, né? Toda Ele é todo que está peçado A parte anterior Temos uma gaveta refrigerada aqui Caraca, ué Pra quem gosta de tiro Todas as divisoras Pra colocar as especialidades Isso aqui normalmente Você coloca onde? Ah, tem vários Pode usar no quarto Pode usar Bacana, né? E só tem ele assim de madeira? Não, tem todo microtextura Tem várias opções Ah Ele tem aqui uma tomada Uma entrada de USB Se você quiser consolo Alguma coisa Se você quiser levar Fazer um chá à noite Você pode esquentar a chaleira Você quiser colocar a cafeteira aí? Pode Pra fazer cafeteira Sim Amei E os montes de abalá Também Nossa, amei Isso A gente vai querer no meu quarto desse Bacana Mas talvez não de madeira Depois eu faço com a Isa Eu tenho lá embaixo Ele de microtextura Olha como nós montarmos Aqui, por exemplo Você viu que o puxador É pé do natural? Aham Isso que me chamou a atenção É esse espelho aqui Que vai estar lá? Ô, perdão Tá esse aqui Mas você fica com vontade Se você não gostar De novo Eu esqueci de te mostrar É esse É, mas eu gosto desse aqui também Eu gosto mais desse Porque é esse Sabe por onde que é esse, né? É, acho que é Eu e meu projeto É na entrada da sala ali É, onde tem o Vou te mostrar ali Tem um cantinho É Onde? Ah, quem é? Olá Vem Tudo Tô falando aqui Isso aqui, ó Não tá no nosso projeto Mas eu amei Essa pedra? Não, isso tá no seu quarto Esse? Esse tá no meu quarto? É, tá E ela falou que tem um cantinho É que aí não teria um frigoparteia esse Porque ele tem um frigoparteia Vem que cantinho que tá? Aquele do outro lado Eu não sabia Não, porque é lá Eu vi que tá lindo Gente, isso aqui é tudo Coloca na cadeia E aqui ele é Exagerado Nossa, nossa, eu vi Ótimo Maravilha Você vai ver lá embaixo também Que é o que eu ganhei lá da Aham Essa é o que eu ganhei Essa é o que eu ganhei Só que eu ganhei Não, ela é maior Ela é linda Ela guarda tudo pra casa Pra casa nova É Não, e já tinha lá no seu projeto Lá naqueles árvores Depois a gente tem que medir seus leques Pra gente encaixar Sim, no estúdio Porque agora eu tô montando um Titanic De um metro e pouco Maravilha Esse esfeito também tá no seu projeto É? Esse tá em onde? Esse tá na... Na... Da Ana do Boveio Não Ele tá lá na sua... Na sua banheira Tá, banheira Essa mesa tem também Essa? Onde vai ficar essa? Essa? Deixa eu... Você olhou aí? Não, eu tô com o projeto lá embaixo Eu ia apresentar o projeto Mas a gente... Não, mas eu acho que Se eu me ligar nessa daqui Não, acho que essa não tá não Tá Acabei de ver lá Será que eu tá... Vou te apresentar Pra que a gente descer Porque aí quando você vê o projeto Você lembra que você vinha aqui Porque talvez tem uma parecida com essa Interligada na bancada É, não, mas aí não é só não Não, tá Agora, onde que colocou ela? Eu, a gente não acha Pode que a gente tô apresentar O Léo Que você vai tá lembrando tudo Só que você vê as peças Nesse, é diferente de ver E o Léo do que... Sim Depois que eu vou ver Esse é só pra lá Esse aqui tá A gente colocou lá na sala Esse tá lá Você adora? Eu tô falando aqui Gente, que pão cheiroso Eu tô usando Eu tô usando o OneTouch Esse aqui é o dono pra lançar Nossa, muito bom Esse é o dono pra lançar Você falou Ah, esse eu não conheço Não tem ainda não Qual? Esse é o OneTouch, o Amor É o que você fez a mão É ele? Você acha a sintese? É o mesmo? É incrível Esse aqui não dá, né? Esse aqui tem Tá Tem algo parecido com a sua mãe Eu acho que é... Eu tenho Aí o da sua mãe tem o... É quadrado E aí a gente escolheu o corpo Aí você pode escolher o... Também de cobrinha Do jeito que você é Cobrinha Você não me chama de cobrinha, não Pera em cá Tigotinha Cobrinha Olha lá Eu sou a cobra, você é a cobrinha Gente, eu amo isso, tá? Eu sou a cobra, você é a cobrinha Eu amo muito isso Deixa eu filmar daqui Isso não tem, Isa? E essa daqui E essa? Isso não tá Eu só vou mostrar aqui Nossa, por que a gente não coloca isso naquela área lá Entre meu quarto e a sala? É, lá tem umas poltroninhas Porque nossa, isso aqui é bom demais É confortável demais Mas ela é bem grande Dá pra gente colocar naquele vidro lá Entre o pergolado Eu vou colocar uma outra Mas dá pra gente ajustar pra essa Até esse visual assim É muito confortável, sabe? Não é tão grande assim Talvez da hora de darem só um Em uma mesinha Essa aqui vai ter também Ah, sem trás, vale Onde? Essa é na... É lá no bordeiro É, tem três dela Darem com ele Ela tá te linda Eu vou dar com ela lá Vou dar uma pena Contra com ela E aqui no presente Ela vai Vai dentro de jeitinha E na água Mas essa controla É só para nós Bem confortável Isso aqui é bom Pra você até conversar Ó, com um papezinho Eles podem vir O door e o door O que é isso? Pode ser pra fora Dentro de casa Ou pra sol e chuva Ah, é? Pra sol e chuva A gente pode escolher um desse Lá pra fora E com o tecido Que adequado Ele não vem com esse detalhe de cor Quando ele é pra área externa Aí ele só vem com a madeira Mas aí o artículo é todo Fica sendo pra externa E o tecido também permeado Mara Nossa, cada lugar Cada lugar mais Do que o outro Nossa, essas poluízes Estão lá O trono é mato, né? Graças a Deus, né? Isso Ó, Paula Ó, mesmo Ela chega a ser vida A senhora não põe, né? Ó, maravilha A senhora não põe, não? Não, Isa Não Tem um ovo diferente Que é no meio da sala Assim, que ele faz Que é um... É Que é tipo Tá você tratando assim É, isso tem ele Não, só tem foto Tá pra lanche Mas tem o parecido ali Ele é um pouco mais profundo Que eu tenho aqui Já vou te mostrar ele lá É porque ele serve Dos dois lados Ah, essa mesa aqui Já me agrada mais Essa mesa tem ela Dessa medida Com cinco, três, né? É, porque ela vai pra É... Três, três Não, ela vai pra mais que três Aqui, aqui, aqui Tá longe Tá longe Aqui, você pode colocar Dez cadeiras É, né? Eu quero mesmo Que tipo Dez, doce Agora não precisa ver A base dela A parte externa É do mesmo acabamento Do tanto E a parte interna A beijina só tá caçando O sofá Olha isso aqui Tamanho do indivíduo Na pedra Você quase não vê Você precisa de uma lupa Pra ver ele ali Não vai ver o valor Desse indivíduo Deixa ele baixo E aí, se você quiser Claro, quero encostar a cabeça Quero que você faz isso Encostar novamente Vamos lá Pra você Encostar a cabeça Boa Esse aqui não tem lá não, Isa? Não, tem um balanço Só que aí A gente tá considerando o seu também Que você já tem, né? Mas o meu chinetão Vou faltar um negócio aqui, né? A gente nem colocou ele, né? E esse nós temos ele Na palha natural Que é pra dentro de casa E temos ele Com a fibra sintética Esse ficaria mais legal Naquela parte, entendeu? Do que aquela chese No meio do vidro, ó Entre a sala e o quarto É, se não cabe uma Daquela chese Talvez a gente deixe Daquelas três Na área da fazenda Esse é o layout Geral, né? A exposição das peças Aqui é o sofá Que a Isadora te falou Aham Senta dos dois lados Que é longe Essa é a mesa da entrada Pra ficar tipo Estados Unidos Você entra na casa E fica só Só tipo Um rol Essa mesa Ela tem couro Nos pés dela Aquela ali É aquela dali Só que aí Pode escolher Na altura Mais alta E ela tem a Tecido que você quiser Entendi Tá O pé de couro, né? Isso O couro tem várias opções O tecido O acabamento Pode ser no gripe Quando tá lá Ela não gosta Não gosta tanto escuro, né? Mesmo nessa? Você não gosta? Não, nessa Olha lá Pra você ver Não, não Que tipo O mesmo É muito fácil O cor Aí nós temos É a próxima mesa Essa mesa aqui, né? Que é a lá de cima Que eu te mostrei Sim Ela tá numa madeira Bem clarinha E aqui ela já tá Nesse acabamento Aqui É Noela Essa é o que a gente pode aí Que a parte de dentro Tem o carro É essa de jantar De jantar de dentro É Olha lá Você tá vendo que lá Tá com dez lugares? Aham Ela tá com 12 Ela tá com 12 Ela tá com cinco aqui Com as fronteiras mais altas Aham Que a gente vai te mostrar agora As cadeiras pra ela são essas É Jorge do metal As cinco ao lado Sim Exatamente Tá Que essa tem até ali Não tem Aham Vanessa Você pega o Jorge lá dentro Pra mim, por favor? Ela é mais clássica daqui É Aqui nós temos Aqui ela tá escura Mas é um modelo Até que você sentisse Ela vai recomputa Ela vai trazer pra gente Mara Então Vai ter exatamente Essa visão Só que com a mesa integrista Né? Tá Esse sofá Nós vemos lá em frente Da cama Que é essa coisa que tem É, o que eu te mostrei Aqui nós temos Dois dele Que é do livre Junto com aquele sofá Que nós vamos nos falar Tá Mas aqui o livre Aqui é a mesa Né? Tem duas mesas dessa Que ela tem uma altura Um pouco mais alta E você fica no sofá Fica aparecendo Umas boezinhas de chá Sabe? O puff Que vai ficar Aqui a gente sempre Evidencia a peça No brevê Pra você ter que Deixar o levantar Aí tá o puff Pode pôr aqui do lado Depois ela pula pra aí Senta pra ver como foi Nossa, deliciosa Essa cadeira Se tu pra jantar Ela não levanta mais não Você já fica aqui E ela tem outras opções De acabamento Tá, Regina? Tá Maravilhosa Estou tudo Aí essas poltronas Que você viu em cima Que nós falamos Que tinha três Aliás, são quatro São quatro Aqui no livro também É com a bala da Ju Pra ir ao lado Ele é alto então Com a baju? Não, a de mesa Ah, tá É mais ou menos Um pouco mais alto Que o que ele Ele vai cima dessa mesa Então, o caso Com a baju Ele vai em cima desse Desse É Tá Maravilhosa Passou ali Você sabe, né? Tem que puxar Uma vez só A gente não pode colocar Tão cedo Não A gente tem que deixar Um pouquinho mais pra frente Lá em casa, por exemplo A cabezinha preta Tem que tirar a ponta É A cabezinha preta Ela mexe também Mexe com o recato Tudo tem em cima Já Puxa Essa fase Essa fase Às vezes deixar mais alta As cores É Deixar as coisas mais altas Melhor por enquanto Essa parte, né? Que é a As louise Que é de soprado Que a gente viu Tem várias opções de coisas Aqui foi incluída A amarela E ela vai na lateral Desse sofá Essas duas mesas Já apoiam no sofá lounge Você pode movimentar Pode colocar no sofá E aí esse ambiente Pô tipo um loungezinho Onde vai Recebe muita gente Então Fica as mesinhas Com sofás aqui O sofá no meio Para os dois lados De lá já tem as poltroninhas Então cabe muita gente O sofá no meio Fica uma coisa mais fojada Né? Gostoso Nessa mesa Com as duas poltronas E duas de cá Ela tem até lá Na vitrine É a mesma O sofá é esse Porque até sua mãe Tinha falado Que vinha esse aqui Esse realmente Ele deve sentar Dos dois lados Só que a profundidade Fica um pouco maior Como o ambiente é maior Aquele dia Ele vai encher mais espadas Dá para deitar No velho escraffiado Você está às vezes Usei mãos Deixar as nove irmãs Lívia Para montar, né? Ele está nessa extensão mesmo Exatamente, ó Deita ali minha mãe Tia Nelson Tia Sônia Tia Tia Bete As marias As marias no meio do olho Deita todo mundo aí Amigos Aham Deixa isso acontecer, né? Amigos Ótimo, pessoal Bem incrível Dessa espécie também Que está Ele Aperfeita Não tem as poltronas É, não tem essa poltrona É, não tem essa poltrona nenhuma É, só a peça É, só a peça Tá Isso Então, esse aqui Essa peça é uma peça De fio de pito Se você quiser colocar Jogar dentro Se não jogar Lavar água com mangueira Você pode lavar É de extrema resistência Com várias opções Com pede pôr Essa mesa É aquela que eu mostrei Para você ver agora Tem ela também Só que um pouco maior Porque aquela está de três Essa está de quatro Essa é da cozinha Ah, tá Ah, tá A da cozinha É toda de aço Não é aquela ali, não Está parecendo aquela Mas não é Ela lembra um pouco essa Mas é aquela ali Mas ela tem mais Só que essa é maior Essa é de dois Essa também tem em doze lugares Tá Então, essa é a mesa As cadeiras Marcel, traz uma cadeira Da vitrine Para mim, por favor Ali Vai trazer para vocês sentarem também É uma cadeira Lembra das banquetas Que eu te falei Que tinham as banquetas É tipo a sua cadeira Mas as banquetas Mas é aquela lá Não, é essa aqui Essa é isso É porque você Tem umas banquetas lá também São essas Tá Aí, tá vendo? Volta nessa imagem É lá no Aquele balcão É mais ou menos Essa aqui É mais orgânica Mas tem iluminação Pode pôr ali do lado É para eu deixar aí Vou lá Tem metade de aço Ela tem esse balancinho Mas é extremamente segura Você vai praticar com o ponto mesmo Boa Lembra da eclipse? Que eu te falei Que ela é nova É a de laço É essa aqui É a preta Sente um pouco Ok Isso aí é loucura Bom demais Esse aqui é de banana Com o quanto? Não, lá é de morango De morango Esse aqui Obrigada, amor Oi, amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês querem gostar Deixa muito like Se inscreve no canal A gente está arrumando 12 milhões Então vai se inscreve Compartilha com todo mundo Ativa o sininho Se inscreve de todos os outros dias Se inscreve no Instagram E comenta e se inscreve no canal Esse Anjos 2023, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau